Oi meus chuchuzinhos, faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no YouTube, eu sei que eu tô meio sumida, mas é por bons motivos. Eu andei me preparando para receber novos alunos, novas turmas esse ano e também tenho preparado todo o quintal com várias plantas, com vários tipos de plantas diferentes crescendo. Enfim, eu quero muito mostrar para vocês toda a nossa horta e como tá o nosso espaço. Tenho certeza que vocês vão adorar e vão ver várias plantas que vocês ainda não conhecem, bem diferentonas, como uma abobrinha amarela ou uma pimenta gigante. Então, vem cá que eu quero te mostrar minha horta. Eu sou a Erika, você tá no canal sobre planta e a gente tá no meu quintal, onde é o meu campo de experimentação e também o conteúdo para os nossos vídeos aqui do canal. Então, nosso viveiro, onde as mudinhas crescem, onde as sementes germinam, onde a vida começa. Aqui do lado a gente tem o pomar de frutíferas, que em algum momento a gente pode mostrar mais conteúdo para vocês sobre eles, mas por enquanto ainda não é o momento. Então, hoje a gente vai focar na horta, que é o meu chuchuzinho que tá crescendo aqui em todos esses canteiros. Então, nossos dois primeiros canteiros aqui já estão plantados, mas ainda não tá crescendo. Aqui tá plantado cenoura, cebola, rúcula, rabanete, enfim, um pouco de tudo crescendo. E aqui a gente já começa com as plantas que estão produzindo. A gente tem abobrinha. Essa é a abobrinha amarela, só que ela ainda não tá em frutos. A gente vai ver os frutos daqui a pouco. Aqui tem crescendo a pimenta gigante boliviana. É uma semente especial, uma semente crioula. Olha só o tamanho dessa pimenta. E olha só o quanto ela produz. Ela já tá há meses aqui produzindo. Olha só que coisa linda. Aqui embaixo quantas pimentas. Crescendo junto com alface mimosa, junto com tomate. E aqui a gente, olha só. Todo esse pedaço do canteiro dá pra gente ver berinjelas enormes, orgânicas, crescendo aqui. Tem ela aqui produzindo, berinjelinhas menores. Aqui já polinizada. E aqui a florzinha da berinjela. Normalmente as flores abrem de manhã. Então vocês vão ver agora as florzinhas ficam mais fechadinhas assim. Então nesse canteiro a gente tem um monte de berinjela até aqui no final. E aqui a gente tem uma planta bem especial que eu quero mostrar. Que é o algodão. Tá vendo como ele tá só com os frutos agora? Tá só com os algodõezinhos, né? Mas é uma planta muito bonita. Faz folhas lindas. É uma planta que não fica com esse aspecto tão caído, tão feio. Porque ela tá assim porque é o final do ciclo dela. Ela tá se dedicando toda a energia pros frutos, pra semente. Então ela fica com essa cara meio de fim de ciclo mesmo. Mas normalmente ela tem folhas que são lindas. E olha só que interessante. Aqui tá o fruto e aqui dentro tem a sementinha. Bem aqui dentro de cada um desses gominhos estão as sementes também. E aqui é o fruto ainda fechado. Então, algodão aqui crescendo. Tem um ciclo mais longo. Então já tá há muitos meses aí crescendo. Agora a gente vai ver aqui no canteiro do lado pra mostrar pra vocês os quiabos que estão crescendo. Tem quiabo, tem giló. Tem giló do vermelho e giló do verde. Vou mostrar. Olha só o tamanho dessas folhas. Então tá crescendo aqui junto. Ó, olha só. Tem uma coisa bem interessante pra se observar. Essa aqui é a florzinha que eu falei que de manhã ela abre. Ela é muito, muito linda. E nessa planta dá pra gente observar todos os estágios de crescimento. Aqui tá a flor. Aqui tá os botõezinhos que ainda não abriram. São flores também, mas ainda não abriram. Esse já. E aqui embaixo dá pra gente ver os outros estágios, ó. Bem piquititico. Aqui um pouquinho mais crescido. E esses aqui bem maiores. Eu vou até cortar aqui pra vocês. Porque eu quero colher. E porque eu quero mostrar também. Olha só. Esses aqui mais antigos, maiores. A gente não consegue mais consumir. Porque a gente pode fazer um teste bem rápido. Que é, na ponta dele, a gente dá essa torcida. Tá vendo como ela não quebrou? Isso quer dizer que ele tá muito tempo aqui. E é uma planta de ciclo muito rápido. Então se a gente deixa dois dias a mais, ele já fica fibroso. E não dá mais pra gente comer. Esse aqui, por exemplo, ó. Tá vendo como ele quebrou a pontinha? Isso quer dizer que ele tá fresco. Que ele tá bom pra ser comido. Senão ele fica muito fibroso. Mas é uma delícia. Experimenta. E cresce muito, muito rápido. Então tem vários desses pezinhos aqui. Do verde e do vermelho. Aqui tem mais algumas mudinhas de abobrinha. Como eu disse, abobrinha amarela. Olha só ela aqui crescendo. O nome dela é abobrinha luna. Tem algumas maiores ali no outro canteiro. Ela é amarela por dentro e por fora. E aqui a gente tem mais um pouco de pimenta. Uma moita enorme de salsinha. Vocês vão ver que tem várias por aí. Várias moitas assim, enormes. E mais pimenta, alface. Ali tem a abobrinha maior, da amarela. Que dá pra mostrar também. Olha só. Tem diferentes estágios aí. E a gente tá começando o outono. Então eu deixei aqui esse tipo de couve. Tá vendo como ela tá comprida, né? Normalmente a gente não deixa elas assim. A gente colhe antes, né? A gente não deixa ela crescer. Desse jeito. Mas eu tô deixando exatamente pra ter as mudinhas. Tá vendo aqui que tá crescendo em todo o tronco? Posso fazer um vídeo sobre isso no canal, mais pra frente. E eu tô fazendo essas mudinhas aqui pro outono. Que é uma planta que vai muito bem. Então eu tô deixando ela crescer aí mais um tempo. Aliporó, alface roxa, salsão, beterraba. Uma beterraba muito especial que eu também quero mostrar pra vocês. Ela é por dentro. Ela é diferente das comuns. A gente normalmente conhece aquela que é roxa por dentro. Essa aqui ela é diferente. As folhas também são comestíveis. As folhas mais antigas é normal que as plantas fiquem mais feinhas. E por dentro a gente pode ver... Ela é desenhada por dentro. Parece que tem listras, né? Diferente das beterrabas comuns. Também tem um beterraba que é amarela. Enfim, tem vários tipos de beterraba. Que você só vai conhecer se você plantar. Essa é a graça da gente plantar a nossa própria horta. Da gente plantar um pouco de comida no nosso quintal. É a gente poder colher de forma orgânica. E também encontrar essas belezuras. A gente encontrar vários tipos de planta. Que a gente não encontra no mercado ou na feira. Então, beterraba. Aí a gente tem um outro canteiro aqui. O próximo, que ele é só dos tomates. Que eu sei que é uma planta muito especial. Que precisa de vários cuidados. E que vocês têm várias dúvidas. Já fiz vídeo no canal sobre isso. Sempre vai ter vídeo sobre isso. Porque é uma planta muito legal. Então, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com ela por aqui. Aqui, os tomateiros. Olha só. Crescendo aqui. Vocês podem ver que... A gente tem os tomateiros. E essa aqui é a tagete. Que é um tipo de flor. Chamada também de cravo de defunto. E eu planto sempre junto. Porque ela é uma planta que protege as outras. E também tem umas flores lindas. Que atraem vários polinizadores. Atraem as joaninhas, por exemplo. Então, é uma planta muito legal da gente ter na horta. Então, junto com o tomateiro, eu plantei ela. Os tomateiros estão com algumas marcas. Está vendo aqui? Algumas marcas. Como essa. De rachado. Eles racham porque choveu demais. Ficou 20 dias chovendo aqui direto. E é uma planta que não gosta de tanta água assim. Principalmente quando está fazendo os frutos. Então, ele deu essa rachadinha. Mas olha só como estão lindos os frutos. E como ele está produzindo um monte. Mesmo assim. Então, ele está estacado. Ele está aqui. Olha só quantos tomates aqui crescem. Então, em algum momento vai ter um vídeo específico sobre o tomate. Como a gente resolve essa questão. Fiquem atentos aqui no canal. E é isso. Tomateiros aqui crescendo. Normal que as folhas mais velhas fiquem um pouco feinhas. Como eu disse. É o ciclo das plantas. A gente ainda tem os canteiros bem legais aqui embaixo. De horta. Que são com ervas. Com plantas medicinais. E estão crescendo super bem. Vem ver. A gente tem aqui. Todo esse mar aqui. De manjericão. Olha só que lindo que está o tamanho dessas folhas. Normalmente é o manjericão que eu mais gosto. Existem vários tipos de manjericão. Só que a gente tem esse que é o grecoapala. E aqui do ladinho tem esse roxo também. Esse também é outro tipo de manjericão. Tem vários tipos. Tem um no viveiro também. Que ele tem um cheiro mais de limão. Então, aqui a gente encontra mais isso. Os temperos. As ervas. As plantas medicinais. E as panques. Que são as plantas que a gente tem crescendo por aí. Ou pedaços de uma planta que a gente não sabe que dá para comer. Por exemplo, essa aqui. Que é a pulmonária. Está vendo só? Ela tem essas orelhinhas peludas. Mas ela tem vários nomes. E a gente pode comer ela. Empanada e frita. Refogada. E também é um chá. Uma erva medicinal. Cúrcuma. Quiabo. Erva doce. Esses são os canteiros reservados só para isso. Para as plantas medicinais. Aqui a gente tem alguns alecrins. Uma coisa bem linda. Que acho que vale a pena vocês verem. É essa florzinha aqui. E raramente a gente vê os alecrins em flor. Essa aqui já está um pouquinho mais no finalzinho do seu ciclo. Mas ela tem um lilás muito bonito. E ela não floresce no Brasil todo. Então é muito legal quando a gente tem a oportunidade de ver a floração do alecrim. Boudo gigante. Capim limão. Arruda. E a gente tem aqui algumas outras plantas. Vou pular para esse canteiro. A gente tem aqui algumas outras plantas como o arroz. Amendoim. Pimentas. Vem cá. Vale a pena muito ver o tamanho dessas pimentas. E o quanto elas estão produzindo. Olha só. Dá para ver as pimentas maduras. E as verdes já crescendo. São 4 ou 5 plantas de pimenta que estão crescendo aqui. Produzindo o ano inteiro. Então o ano todo tem pimenta. Como vocês podem ver. Amendoim aqui é muito lindo de ver também. A folhinha dele. É um amendoim que é diferente dos do mercado. A casca dele tem duas cores. Quando a gente colher eu faço vídeo para vocês. E milho. Também tem um milho muito especial que a gente plantou. Que é um milho que tem um grão bem grandão. Que é tipo 3 vezes o tamanho do milho normal que você conhece. Quando fizer as espigas eu mostro também. Melancia. É um tipo de melancia especial. E que já está com frutos. Eu sei onde tem o frutinho. Vou mostrar para vocês. Cadê? Tinha uma melancia tão linda crescendo. E é uma melancia especial. Não é aquelas melancias que a gente costuma encontrar no mercado. É uma que é chamada de melancia de porco. Ou melancia amarela. Ela tem tanto a casca. Como o recheio dela. Toda a polpa é amarela também. Perdi a melancia. Achei a melancia. Está aqui. Olha só o tamanho dela. Como ela já está bonitinha. Crescendo. Olha só. E ela dá essas compridinhas. Está vendo? Ela não é redonda. Ela é mais compridinha. E já tem as listrinhas. Mas mesmo listrada. Ela vai ser amarelinha. Então. Melancia amarela crescendo por aqui. A gente tem também. Batata doce. Acredite ou não. Plantadas há 30 dias. Só há 30 dias. Há um mês atrás. Isso tudo que você está vendo. Era uma folhinha só. Olha só o tanto que ela já cresceu. Aqui a gente tem ainda. O nosso pomar de pitaia. Que tem uma diversidade bem grande. Ainda não está com flor. Ainda não está com fruto. Mas tem uma diversidade bem grande. De cascas coloridas. De casca rosa. De polpa vermelha. Depois vocês vão ver. Quando a gente. Quando elas fizerem os frutos. No canal você vai encontrar outros vídeos. Sobre como plantar pitaia. E na descrição desse vídeo. Você vai encontrar um link. Com várias informações. Sobre os próximos eventos online gratuitos. Que a gente fizer. São eventos super legais que acontecem. Então participa. E também você vai encontrar mais informações. Sobre os nossos cursos. Tem dois cursos. E você vai encontrar mais informações lá. Um deles vai ter inscrições abertas em breve. Então participa. Não deixa para depois. Vem ser meu aluno. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deu like. Deixa seu like. E também compartilha com outras pessoas. Que queiram aprender a plantar. Esse é o adubo para esse canal funcionar. A gente vai postar vídeo toda semana aqui. Então lembra de se inscrever. Apertar o sininho. Assim você recebe notificações. E eu te espero nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.